Se o assunto é compra de fim de ano, não existe endereço mais tradicional do que a Rua 25 de Março em São Paulo. E se como todo bom brasileiro você deixou isso pra última hora, preste atenção às nossas dicas. Só que, claro, elas não vão ser dadas só por mim, não. Pra isso eu trouxe duas especialistas, elas vão me ajudar. Tudo bem? Tudo bom. Vanessa e Lívia. Lívia, as duas são decoradoras e elas têm um desafio. Tem uma expressão que eu vou usar agora, que todo bom brasileiro conhece, que é verba limitada. 150 reais. Você acha que dá pra cumprir essa missão, Vanessa? Com certeza. A gente vai ajudar vocês. Dá pra fazer uma decoração bacana, Lívia? De repente uma sala, uma mesa de jantar bacana com 150 reais? Dá. A gente vai tentar fazer uma busca com pequenos detalhes e aí a gente vai conseguir chegar com esse valor em uma coisa bem bacana. Bom, desafio tá lançado. Pra quem não tem um olhar profissional como o de vocês, pro leigo, que entrou na loja, a gente vê um monte de coisa. Eu já achei um monte de coisa linda aqui. Agora, como que a gente define que eu não vou sair comprando uma coisa e depois vou me arrepender? Você já tem que definir uma linha de decoração? Como é que funciona isso? Sem dúvidas. Tem que chegar na sua casa. Antes de sair, você tem que ver tudo o que você precisa. Primeiro lugar. Já que a gente tá com uma verba reduzida, você tem que comprar coisas...